Débora passou a vida armando para alcançar os seus objetivos. Qualquer pessoa que ousasse atrapalhar os seus planos, a Meger arrumava um jeito de tirar do seu caminho. A mãe de Cristina era movida a dinheiro, e tudo o que ela fazia era para conseguir viver numa vida luxuosa. Ela usava Cristina para realizar os seus desejos. Juntas, as duas aprontaram muito na novela, porém, quem arquitetava a maior parte dos planos era Débora. E seguindo no seu desfecho, a mãe de Cristina morreu da mesma forma que ela matou o Guto, através do refresco fatal. É tomar e morrer, e assim aconteceu com ela, o plano era matar o Rafael. Mas, o Eurico mexeu nos copos em que a Débora havia marcado as posições. E o resultado disso, é a mãe de Cristina indo de arrasta, indo abraçar o Beuzebú. Mãe! Mãe! Tchau!